Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegas, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sininho das notificações para ficar ligado em tudo o que está acontecendo, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo e você ainda vai ficar ligadaço em tudo o que rola no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, já começando de notícia boa, Flamengo renova contrato com a Havan por mais um ano, agora a gente está parceiro da Havan até o final de 2022, esse contrato que a princípio no ano de 2021 pagou para o Flamengo 6 milhões de reais, agora em 2022 vai pagar 12 milhões 631 mil 578 reais e 98 centavos. E a engrenagem do Mengão não para, dinheiro, título, dinheiro, título, dinheiro, título, chupa que é de uva, morde as costas, não tem jeito, o Flamengo malvadão, mais malvadão ainda em 2022, muita coisa boa vindo por aí. O Maracanã, que já está na segunda etapa da reforma, já tirou todo o gramado, agora já iniciou o plantio do novo gramado, de 20 a 30% de gramado sintético e o resto natural se tornando assim um gramado híbrido. Previsão de retorno lá para março, então o Flamengo estuda a possibilidade de jogar na antiga ilha do Urubu, o estádio da portuguesa, da ilha, e os primeiros jogos do Carioca, se der tudo certo, a gente vai para lá. E o jogo da quarta rodada, que já é com o elenco principal, previsão que esse jogo seja no dia 6 de fevereiro, pode ser que seja lá no Mané Garrincha. Agora vai se chamar Arena BRB, que o BRB comprou lá o direito de ter o nome no Mané Garrincha, antigo Mané Garrincha. Então o dia 6 de fevereiro já é elenco principal, arrascaeta a galera toda, porque a base saiu antes de férias, e já retorna agora no dia 5 de janeiro, sob o comando do Mauricinho. E aí vai iniciar os trabalhos com a base, a base já vai iniciar o campeonato carioca, as três primeiras rodadas, e o elenco principal já sob o comando do novo técnico, se Deus quiser, já pega o Fluminense no dia 6 de fevereiro pela quarta rodada, que pelo contrato com a Record, o elenco principal a partir da terceira rodada já tem que entrar. Então o Flamengo que vai manter o compromisso já bota a galera, os malvados, os Coringa do Mengão, Gabigol, Bruno Henrique, arrascaeta e mais o que vier. Beleza galera? Lá em Lisboa segue, Marcos Braz, Bruno Spind, reuniões, reuniões, reuniões. A que mais bomba e a que mais dura é com o Bruno Macedo. O cara é empresário do Carlos Carvalhal, é empresário do Jorge Jesus, e é empresário do Vitor Pereira também, que já foi demitido oficialmente pelo Fernandes Barthes da Turquia. Então já está alinhado, alguma coisa sai daí. O Carlos Carvalhal perdeu um pouco de força, porque o Braga não libera se não pagar a multa de 2 milhões de euros, o Flamengo não vai pagar, não pretende. O Jorge Jesus fazendo charminho, que só conversa com o Flamengo depois dos jogos contra o Porto, e é dia 23 e 30, o Flamengo vai esperar até dia 30. Para conversar com o Jorge Jesus não vai, mas já está conversando com o Bruno Macedo. Então, alguma coisa está acontecendo. A última reunião, pelo que eu apurei, durou cerca de 8 horas. Ninguém toma café em 8 horas. Sem conversar, nada sério. Então, o Vitor Pereira ganha força aí depois do Mister. Que antigamente, depois do Mister, era o Carlos Carvalhal. Agora ganha força. Tem o Paulo Souza também. Que está aí comendo pelas beiradas. Mas, todo mundo sabe que a prioridade do Marcos Braz, do Flamengo, da torcida, é o Jorge Jesus. Mas ele disse que por ele ter esses dois jogos muito importantes aí no dia 23, e no dia 30 contra o Porto, campeonato diferente, mas jogos importantes. O mais importante agora ainda do dia 23. Não pode conversar com o Flamengo antes. O cara está concentrado, está focado nisso aí. Mas o Marcos Braz também disse que não vai ficar esperando o Jorge Jesus. Que o Jorge Jesus não é prioridade. É uma opção. Ele saiu daqui para ir lá para Portugal contratar um novo técnico. E o Jorge Jesus é uma das opções. Então, se caso conseguir, beleza, é uma opção mais válida. Mas se não der, tem outros lá. O fato é que o Flamengo pretende o mais rápido possível anunciar o novo técnico. E provavelmente o Marcos Braz já vem lá de Portugal, sem o técnico, com ele na viagem. E provavelmente sem a contratação concretizada. Mas o negócio já muito encaminhado para daqui já resolver. E o cara já vem e aqui só assina. Então, o Flamengo segue nessa expectativa aí. E é, galera, é o que eu estou achando que vai acontecer. Vai vir de lá para cá, sem o técnico, com ele na viagem. E sem a contratação já, martelo batido, mas muito bem encaminhado. Aí quando chegar aqui no Rio, com o passar dos dias e os telefonemos, concretiza o cara, vem e assina. Já aparece aí, já vai ser anunciado de maneira oficial, etc. É o mais provável, segundo tudo que eu venho apurando no dia de hoje. Então, o que eu tenho para trazer para vocês de atualização desse caso do técnico, é isso aí. Então, peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sino das notificações para todas, que assim que eu publicar novas atualizações, já chega para você, te notifica e você já fica sabendo, assiste o vídeo. E tamo junto, beleza? Se inscreva no canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é, deixa like, comenta e vamos para cima deles, beleza? A ele aí. Bem safadrinho. Galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!